Música Muito bem, nós vamos trabalhar agora com a textura criativa em color, tá? Essa já é uma outra, um outro tipo de textura. Ela, depois de seca, ela fica colorida, ela fica com uma transparência muito bonita. Então, nós vamos trabalhar sobre este vidro. Essa peça já foi preparada com o Primer Acrilex, que é uma base preparatória para vidros e metais. E sobre o Primer, nós já trabalhamos com a Nature Colors, então ele já está todinho decorado, está todinho pronto para receber o acabamento, que é o que nós vamos fazer agora. Essa textura, quando aplicada, ela é assim, um branco leitoso. Depois, à medida em que ela vai secando, ela vai ficando transparente, dando a aparência de um vidro quebradinho, um vidro, esse bem assim, engrovinhado. Olha, eu vou aplicar com uma esponja grossa. Olha, então agora ele vai ficar assim, todo, todo esbranquiçado. Pode dar um aspecto assim, bem bonito, dá um acabamento bonito. Inclusive, depois, quando você for usar com biscoito, balas, alguma coisa dentro, ele aparece o que tem dentro, porque ele fica completamente transparente. Tirando esse efeito do vidro liso, e sem ser em color, nós temos as coloridas transparentes, que são assim, todas maravilhosas, e depois de aplicadas, dão essa transparência, e fica um transparente colorido. Aí nós temos lá amarelo, verde, rosa, vermelho, azul, violeta, preto, são assim, são cores belíssimas. A secagem também se dá dentro de algumas horas. Então, à medida que vai ficando transparente, é sinal de que ele está secando. Pronto. Aqui está o nosso vidro rapidinho preparado. Olha, depois de pronto, ele vai ficar assim. Com esse aspecto de vidro mesmo. Olha a diferença. Olha a diferença. Olha a diferença.